Posso chamar os itens 41 e 42, o processo 48.500, 6, 7, 8, 2, 10, 6, 8, recurso administrativo interposto pela empresa HBA Hudson, Brasil Automotive Limitada, em face de decisão preferida pela Arcesp, referente ao faturamento efetuado na unidade consumidora sob sua responsabilidade, e o processo 48.500, 29, 57, 2, 1, 4, 7, que é o recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face de decisão da GERVS, referente a cobrança por consumo de energia não faturada efetuada na unidade consumidora sob responsabilidade do senhor Delmar Freitas Gafanha. Ambos os processos são relatados pelo diretor Edvaldo Santana. Bom, eu não fiz resumo para esses casos, a razão era simples, se eu fosse fazer resumo, seria de um só, que é o primeiro aí chamado pelo secretário-geral, mas todos eles são bem simples e explico cada um deles, de forma bem resumida. Do primeiro caso, que é esse mais simples, essa empresa, a HBA, questionou na Arcesp a forma que a empresa lá distribuidora calculou o excedente de energia reativa. A Arcesp, e em seguida a nossa comissão aqui, por unanimidade, entendeu que a empresa fez exatamente o que diz o artigo 75 da resolução 456 de 2000, portanto, não havia qualquer razão de reclamação para o consumidor. Diante desse caso, a comissão recomenda, e eu acato, o voto por conhecer e negar o provimento da reclamação da HBA e manter a decisão da Arcesp. O outro caso, esse é um pouquinho mais complicado, porque primeiro, porque não houve... Ah, não sei se a procuradoria quer se manifestar. Todos eles passaram por comissão. Não, não precisa, né? O segundo caso, que é o processo chamado que envolve a CED e o senhor Delmar Freitas Gafanha, dois membros da comissão, a procuradoria e a SMA, entendem que tem razão o consumidor, assim como a Agergues. A SRC, pelo contrário, entende que não, que tem razão a distribuidora e eu acompanho a minoria, no caso, acompanho a SRC. Por uma razão simples, o principal documento que comprova a irregularidade é o laudo do Inmetro, que disse, olha, tem uma... a verificação metrológica, apresentou erros de menos 32,91 e menos 11,22%, quando o limite é mais ou menos 4%. E tanto a procuradoria quanto a SMA entendem, olha, esse laudo do Inmetro não é suficiente para caracterizar a infração de um medidor que estava sem os lacres. Eu acho que a gente fazer isso, como diz lá muito bem a SRC, é meio que desmotivar o Inmetro, porque o Inmetro faz um laudo de avaliação, dá uma diferença de menos 32,91 e a gente disse que isso não é suficiente, entendeu? Eu acho que tem motivo suficiente para a gente caracterizar a infração. Por isso, acompanho a SRC, no sentido de que conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela CED, reformar a decisão da JEGS, no sentido de permitir a cobrando a diferença de consumo de 391 kWh. Até não é muito a diferença de consumo a ser cobrada, mas eu achei que o nosso principal órgão de metrologia, na medida que a gente não acatar um laudo desse tipo, a gente meio que teria desmotivando e até desmoralizando o laudo que foi feito. Por isso que, nesse caso, não acompanhei a SMA e a Procuradoria, e sim a SRC. Vou ler novamente os dois dispositivos para os dois casos. O primeiro caso, do senhor, não, da HBA, contra a SESP, voto contra a quadra distribuidora, doutor Fred. Na verdade, a Brigadeira, contra a própria SESP, meio que foi contra. Voto por conhecer e negar provimento à reclamação da HBA, que é a Hudson, Brasil Automotivo Limitado, manter a decisão da SESP, considerando que não há valores a devolver ao consumidor referentes às cobranças de energia reativa excedentes. E, no segundo caso, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da CED, reformar a decisão da AGEC, no sentido de permitir a cobrando a diferença de consumo ativo de 391 kWh. São os dispositivos de voto. Alguém? Discussão? Em votação? Acompanho o relator em todos os dois casos. Desculpe, também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria, então, acompanha o relator nos dois votos. Um no sentido do recurso da HBA, e o outro no sentido também de reformar a decisão da AGERGS, permitindo a cobrança de um consumo, de diferença de consumo do consumidor.